Oi, Tiago, boa tarde. É você também que está nos acompanhando. Você apresentou esses números todos, Tiago. Importante a gente ressaltar que nos últimos cinco anos tem uma média de crescimento importante na ordem de 7%. Só que se a gente olhar com afinco para os dados de 2022, a gente vai observar, como você disse, que houve um aumento no valor de produtos vendidos para a China, mas se formos ver a quantidade, ela diminuiu em relação a 2021. Então, esse aumento do valor exportado está muito mais atrelado ao aumento do preço das commodities, que é o carro chamado Brasil para a China. Isso é ruim? Não necessariamente, porque como houve essa queda em quantidade exportada, agora aparecem as oportunidades de recuperar o terreno perdido em quantidade e também com novos produtos. E aí, enquanto eu faço essa explicação, eu já peço para a gente colocar na tela a arte que nós preparamos sobre as oportunidades do Brasil nas vendas para a China. Eu destaco que a soja é o principal produto brasileiro exportado para a China. No ano passado, as vendas em quantidade reduziram 11%, ainda que em valor tenha aumentado 17%. Então, o Brasil agora tem a oportunidade de recuperar o terreno em soja, mas não apenas como commodity, mas como os derivados da soja também. A gente vê aí à esquerda resíduos de soja, óleo de soja, oportunidades de venda do Brasil para a China, que é um consumidor muito importante da soja brasileira. E, claro, o milho também, servindo ali como ração para as criações na China. Agora a gente vê na segunda coluna, coluna do meio, os minérios. Os minérios também fazem parte do carro-chefe de produtos exportados para a China, tiveram uma redução em quantidade no ano passado. E o Brasil pode voltar agora, principalmente no minério de ferro, mas também cobre, manganês e ferro-níquel. E aí, na terceira coluna, a gente vê as carnes. Carnes vêm aumentando em quantidade e também em valor exportado. Mildezas de suíno, mildezas de frango aparecem como oportunidade. Na segunda tela, agora a gente vê as regiões que têm aí o maior potencial de fornecer esses produtos para a China, Sudeste, Sul e Nordeste. Falei com o internacionalista Rodrigo Reis. Ele falou que o Brasil deve investir em produtos sofisticados para exportar para a China. Outra pessoa com quem nós conversamos também, o diretor de conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China, ele fala justamente sobre esse setor das carnes, um produto que vem entrando cada vez mais no mercado chinês vindo do Brasil. Vamos acompanhar. No caso do agronegócio, a gente pode explorar o setor de carnes, que já tem uma participação crescente nas exportações para a China, mas a gente pode buscar produtos de maior valor agregado, um produto que vai chegar já pronto para o consumo do consumidor chinês, ou seja, um produto que vai chegar direto lá nas prateleiras do supermercado, com uma identidade brasileira. O chinês vai saber que está consumindo um produto brasileiro. Vários setores que têm oportunidades e até mesmo em alguns setores industriais, como o de químicos, por exemplo. Bom, vamos continuar.